E aí, seja bem-vindo, você está no canal Meu Banco. E neste vídeo eu quero esclarecer uma dúvida muito recorrente de muita gente que tem conta no PagBank e quer saber o tipo de conta que é o PagBank. Se é uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta de pagamento. Você que tem essa dúvida, a gente vai estar esclarecendo essa dúvida agora neste vídeo. O PagBank tem várias funcionalidades, dá para você fazer muita coisa no aplicativo, na conta, diversas coisas, é bem completo o aplicativo do PagBank. E gera essa dúvida mesmo, PagBank é uma conta corrente, poupança ou conta de pagamento? A gente vai esclarecer essa dúvida pelo próprio site do PagBank. Vamos dar um Google aqui e vamos ver se o PagBank é uma conta corrente, poupança ou conta de pagamento. Deixa eu dar um Google aqui e vamos entrar aqui no site do PagBank que já esclarece essa dúvida. Vamos lá. E eu entrei aqui no site do PagBank e aqui já informa. A conta digital PagBank não é nenhuma conta corrente, nenhuma conta poupança. Ela é identificada como uma conta de pagamento. Então já esclarece essa dúvida aqui. Não é nenhuma conta corrente, nenhuma conta poupança. A conta digital do PagBank, PagSeguro, é uma conta de pagamento. Portanto, na hora que você for preencher lá o tipo de conta, no caso assim, se for para enviar alguma transferência, por exemplo, para uma conta do PagBank ou para receber, precisar enviar as informações referentes à sua conta do PagBank, você tem que colocar como conta de pagamento. Ela não é uma conta corrente, nenhuma conta poupança e sim uma conta de pagamento. Então está esclarecida essa dúvida aí. Só essa informação aí para quem não saber, para quem tinha dúvida e eu espero que tenha esclarecido. Então é isso, se você tiver alguma dúvida a mais, deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado e se ajudou. Deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.